Sejam bem-vindos ao quinto episódio do RPG Hydra 1008, cara. Já vou pegar e puxar aqui os jogadores, entendeu? Estamos com o Nikoni, Nox, Wiki, Stella e T7 nesse momento. Eu só vou pegar aqui e fazer um recapzinho rápido, guys, de como é que foi a sessão anterior, cara. Na sessão anterior, eles chegaram em Pergamum, né, bonitinho lá, estacionaram, saíram, ganharam a Febre Neon, né, a gente tem que falar da Febre Neon, que o Nikoni que deu aquela, né, consumida ali, tranquilo. Eles foram participar de um campeonato de robôs, o Mass Wars, que acabou sendo interrompido por uma facção criminosa aí, né, a Hecatombe, que acabou atacando o negócio. E, cara, teve o caos instaurado em Pergamum, né, e tipo, a gente terminou o episódio 3, na verdade, com uma bomba nuclear do Kikaui e o Irrelevante, que eram aí lacaios, cara, da Hecatombe. E quando eles foram derrotados, cara, o Kikaui se transformou e aí, tipo, acionou uma bomba nuclear, que ia destruir, devastar a cidade, e com isso o Verso se sacrifica pra garantir aí a segurança da galera. Do Verso sobrou só o escudo que o Skip luteou, né, que o T7 pegou, né, o T7 nosso campeão de lute aí, por enquanto, né, tranquilão. E, cara, eles foram lá, quando aconteceu o ataque da Hecatombe, né, o Malho Branco e Prata foi acionado, né, tipo, a Universidade de Biologia chamou o Malho pra ajudar nesse momento. E, cara, no episódio anterior, eles perderam a semente, né, no final das contas, eles perderam a semente que tava dentro da nave Hidra 1008, né, tipo, eles perderam essa semente, foi roubada pelo Ishmael, né, e uma coisa que é importante falar também é que a Estela, nossa nova integrante aqui do RPG, ela chegou humilde na aventura, cara, ela foi lá pra ser o, tipo, a olheira, né, a olheira ali da Bela Dona Jäger pra dar aquela avaliada na semente, pra ver se a semente estava em bom estado e tudo mais. No final do episódio, é, pra eles conseguirem pegar a nave deles, pra eles conseguirem sair, né, de Pergamum, eles tiveram que derrotar a Valkyria de Ferro, que era uma guerreira da... do Malho Branco e Prata, né, pra eles conseguirem, tipo, tirar a nave pra eles saírem de lá. E com isso, aconteceu aí uma tristeza muito grande, que foi também a morte do Pietro, cara, que foi morto pela Valkyria de Ferro, né, tipo, nosso Pietro, que faleceu ali, cara, então, assim, foi, é, tipo, vamos falar um pouquinho que o episódio anterior foi, foi pesado, né, o episódio 4 foi foda. O episódio anterior foi o, foi o melhor da série até o momento, hein, se não vai me desculpar, mas foi incrível. Com certeza, com certeza. Muitas emoções, muitas emoções, cheio de ação, várias revilha-poltas. É verdade, a Lu chegou aí, já tomando na coça. Rolou, rolou uma tensão, hein? Deixar saudades, Pietrão. Pietrão, entendeu? Da massa. E agora, né, basicamente, o que acontece nesse momento, no final do último episódio, como eu falei, foi o desaparecimento da semente, né, que a Hidra tinha sido atacada pela Irmandade dos Sem Irmãos e eles roubaram a semente. Semente é essa que eles iam vender pra Bela Dona Jäger, né? Então acabou rolando aí essa, essa treta. Vocês querem dar algum comentário especial a respeito da sessão anterior? Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente partir pra aventura? Eu queria dizer, gente, que eu paguei o Renato, tá? Eu paguei um milhão de reais pra ele e ele falou que não vai me matar, já. Será que é verdade? Não, até rola, rola uma preocupação aí, tipo, com morte. A Estela tomou umas porradas. Tomei, tô assim, ó, vou chegar lá, vou chegar toda, tudo bom, gente, caindo, sim. Então, guys, suave, suave, vamos, vamos, vamos começar essa bagunça. Guys, lembrando pra vocês, esse é o Hidra 1008, é o quinto episódio e essa primeira temporada ela tem exatamente sete, cara. Então, assim, depois desse, só tem mais dois, cara. Então fica junto com a gente aí. Não se esquece de deixar o follow em todas as lives que a gente tá transmitindo isso. Seguir toda essa galera aqui de peso maravilhosa que veio fazer parte dessa bagunça. e bora pra Hidra, guys, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Cada um tem seu caminho. Alguns são tortuosos e cansativos, outros são serenos e repletos de alegrias. Acontece que nossos caminhos também são mutáveis, especialmente quando se encontram com os caminhos do próximo. Hoje, nós nos despedimos de alguém cuja caminhada é, em sua maior parte, desconhecida, mas que teve a trilha alterada de forma irreversível ao nos encontrar. Mas o destino dessa trilha não é triste, pois o nosso caminho também mudou com a sua presença. E por isso, brindaremos. Brindamos a Pietro e sua capacidade de enfrentar o medo olhando nos olhos, como tantas vezes fez conosco. Sua capacidade de reverenciar a todos como se fossem majestades, mesmo não passando de meros vagantes interestelares. Brindamos, acima de tudo, a forma com a qual um simples rato alterou não só o destino de um planeta, mas também, com maior ou menor influência, a percepção de cada um dos tripulantes dessa nave. Saúde, Pietro! Que sua estrela brilhe mais forte do que qualquer outra nesse oceano celeste. Nesse momento, vocês estão dentro da Hidra, né? Depois dessa despedida que o Cacor faz pro Pietro, né? O companheiro de vocês aí por Pergamum, que ajudou vocês, cara, andar por aquelas ruas, cara, entender aquele sistema todo. Ajudou vocês também a entrar dentro do galpão onde estava a Valkyria de Ferro, né? Onde tinha a nave do Malho Branco e Prata. Vocês já estão no espaço com a Hidra 1008 e vocês veem que vocês não têm muita dificuldade pra fazer a perfuração espacial. Pra vocês, pra esse caminho pra Libertália, é no Reduto da Caveira, não é tão distante assim de todos os espelhos, né? Do setor que vocês estão, mas é uma viagem que leva aí, tipo, uns três dias, mais ou menos, pra vocês conseguirem chegar lá. Então vocês estão lá, bonitinho, na Hidra, cara, o Itizão pilotando, ele já pega a sono, o salto, e nesse momento vocês estão dentro da Hidra, né? Nesse espaço da perfuração espacial, pra vocês se prepararem pra essa chegada em Libertália. Por mais que a nave tenha sofrido algumas avarias, né? Pela Irmandade dos 100 Irmãos, no hangar, né? No espaço porto do Hidraverse ali, né? Tipo, de pergamão. Não foi nada que danificasse os motores ou que deixasse a nave instável. E que tá pilotando ali, ele não percebe nenhum problema nela, tipo, se tem alguma coisa, se ela tá puxando pra um lado ou não, ou se os motores estão fracos, né? Na verdade, ela tá puxando pra um lado, por isso que tá sempre, né? Pra lá, ela puxa pra cá, né? Então vocês têm esse tempo, até vocês chegarem lá, vocês têm um tempo pra vocês aí fazerem as suas estratégias, pra vocês pensarem como é que vocês vão chegar naquele planeta, também pra vocês pegarem informações a respeito do que que rola lá. Cara, por quê? O que a gente sabe até agora sobre a Libertália? Cara, assim, vocês já ouviram falar desse nome, né? Tipo, Nox, você já ouviu falar, Stella, você também já ouviu falar, T7 nunca nem ouviu falar do planeta Libertália, Wic também não, nunca ouviu falar, Nikoni também nunca ouviu falar de Libertália. Você sabe que é um planeta, tipo, que ele não é necessariamente um planeta, assim, sabe? Ele parece meio que um, tipo, um asteroide que várias naves foram se acoplando nelas, assim, mas vocês não têm muita informação a respeito de Libertália. Tá, tá. Tá todo mundo vendo minha câmera aí? Sim. Tão, tamo, tamo. Normalizou. Tivemos 70 problemas técnicos aqui ao mesmo tempo. Com o tempo. Eu, eu... Opa, e aí, galera, tudo bom? Nikoni aqui, eu tava dormindo a coisa aí agora. Tudo bem com vocês? Tá com uma remela ali, ó. Não, não. Ah, tá foda, mano. Ó, essa nave tá rápida, hein? Não dá pra dar uma... Quer que eu baixe aqui? É, baixa aí. É, fica no limite da velocidade aí. Mas não tem câmera aqui, pô. É melhor a gente tentar agressivar o marco. Não tem câmera. Vamos aproveitar. Tem câmera? Ah, então mete pé aí. Bota o dobro. Vai aí. Vai a 90 km por hora. Vai a 90. Vou deixar no cruze aqui. Vou deixar no cruze. É, tu encheu o tanque, Wix. Você viu se verificou o tanque antes da gente partir? Tudo verificado, né? Eu sou piloto, não sou leigo. Ué, então tá bom. É, fica tranquilo. Confiante. Confia. Confia. Tá saindo a fumaça verde aí do fundo. É, o que eu quero saber é... Nós temos um plano? É o favor do banheiro. Então, não. Na verdade, nós não temos nenhum plano. E o momento é perguntar se a gente vai chegar de maneira diplomática, se a gente vai chegar na ignorância. O T7, eu acho que eu já tenho a resposta dele, entendeu? Então, eu queria mais era saber do resto da galera se vocês também querem dar porrada ou se a gente vai tentar trocar uma ideia, entendeu? Como era o nome, perdão em off? Como era o nome do cara que roubou a cerveja mesmo? Aquele cara é pilantra, galera. Ishmael. 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 A gente só tem que focar na semente. A semente tem que ficar inteira pra que eu possa analisar, tá bom? Tá bom. Então, assim, eu acho que é bom, assim, a gente ir pelo lado da ciência, tá? Não tentar sair tudo na porrada, porque se a gente danificar essa semente, aí a gente vai se ferrar. Então, é bom a gente... Talma. Pois é, pois é. Como é que tá? Estamos perto do destino aí, Wiki? Não, não. Ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho. Tá batendo quanto no Waze? Falta três dias ainda. Três dias? Três dias. Ainda falta bastante. Três dias no Waze? Então, vamos fazer uma festinha aqui, cada um puxa a sua história. Vamos tomar um escorote aqui até lá. Niconili. Alguém tem uma garrafa pra gente rodar aí? O Niconili, você pode rodar uma computação agora pra ver se você acha arquivos de Libertália. Estela, você pode rolar uma ciência pra ver se você já ouviu falar alguma coisa a respeito desse planeta Libertália, pra ver o que a gente consegue aí de informação. Tá? Então, tipo, Niconili, quando você vai rolar? A tua computação são cinco dados de seis. Então, taca-lhe pau aí pra gente, velho, pra ver o que você sabe de Libertália. Se você tem alguma informação a respeito de... Cinco de seis. Cinco de seis, exato. Vinte e três. Tirou vinte e três no dado. Então, o que você sabe a respeito de Libertália é o seguinte, Libertália é uma das sedes da Irmandade dos Cem Irmãos, que é a facção do Ishmael. Você sabe que essa facção, ela não dá mesmo pra confiar, né? Tipo, em vários... Eles são os que dominam o Reduto da Caveira, que é pra onde vocês estão indo. E você sabe que, tipo, esse planeta, ele não é necessariamente um planeta. Ele é como se fosse um asteroide que diversas naves foram se juntando e aumentando o tamanho dele. Essas são as informações que você tem, Niconili. Tá, tá. Essa informação... Falei em voz alta, então todo mundo sabe. Eu não vou repetir porque... É difícil demais, mas eu queria falar assim, eu queria falar assim... Como é, Niconili, desculpa, eu tava mijando... Não, não, você escutou o Wikipedia, não escutou alguém que limpou, e te manda aí. Alguém que limpou, e te manda aí. Então tá bom, boa informação, boa informação. Estela, rola pra gente um Ciência, o teu também são cinco dados de seis, rola um Ciência pra ver o que a gente sabe da botânica desse lugar. Tá, o meu só foi um dado aqui pra mim, eu cliquei cinco. Acho que bucou. Pode, você pode bater em... Gente, eu sou de cara. Você pode colocar, tipo, na tela de outra pessoa também. Tipo, se não tiver rodando no teu... Tipo, jogando na... Ok. E eu fui desconectado. A gente foi desconectada. Gente, o que que tá acontecendo hoje? Caralho, estamos sendo rapido. Alguém explica pra mim o que que... O que que tá acontecendo? A gente tá muito zicado, Brasil. Hoje, problemas técnicos rolando pesados, cara. Pesados. Pesados, cara. Nossa, calma aí, gente. Calma aí. Mas Ciência, zicador? Eu? Eu fiz zicado também, mano. Meu lado caiu. Ô, Nico, mas que ciência. O cara roubou a gente do Último Planeta. Como que a gente vai chegar conversando com esse cara? Ele já roubou a gente? É, isso é verdade, né? E ele ainda tá fechando por conta disso. É, eu acho que a gente tem que só se preocupar e não chamar atenção demais e não acabar não destruindo a semente, que pelo visto é muito importante. Agora, eu tô 100% fechado com o T7. Eu acho que acabou de diplomacia. Esse maluco tirou a gente de otário. E agora a gente vai rasgar a boca dele. A gente vai pensar no jogo dele, entrar na mente dele, fingir que ele tem o controle sobre a gente, só que daí a gente esfaquei ele pelas costas. Bom, tá bem. Eu acho que a gente faquei ele. O método, acho que não é isso que a gente tinha que discutir. Estela, o que você sabe a respeito da botânica, o que você sabe a respeito da botânica do lugar, você sabe que lá não existem muitos registros, tipo, falando se lá é um lugar que tem uma fauna rica, se tem uma flora rica, mas você sabe que, tipo, provavelmente existe algumas plantas que crescem lá, elas são muito rudimentares mesmo, assim. Então, seriam, tipo, plantas muito mais básicas, assim, não daria pra você fazer uma coisa muito trabalhada com as plantas de lá. Essa é a informação que você tem também a respeito da botânica deles. Tá. Pode continuar falando aí, T7, que você tava dizendo que eu tinha que interromper, perdão. Não, eu tava falando pra galera isso aí, que acho que não vai dar pra gente conversar muito, até porque ele já sabe quem a gente é, porque é a primeira vez ele perseguiu e derrubou uma nave nossa, acho que o Icky já esqueceu, né? Eu não esqueci, não. Ah, parece que você esqueceu. Que coisa que eu vi. Quase a gente morreu pra Iena por causa dele. Ah, eu lembro. Eu lembro. Ah, esse cara aí prejudicou muito a nossa vida, então... Com certeza, eu queria saber mais dessas histórias aí, acho que vocês não têm muita história não, galera, que é isso, hein? Tem certeza que vocês foram contratados e tal pra pegar, levar semente? Pois é. Parece até coisa de filme, né? Trabalhado, sendo designado por uma missão que claramente tá muito além da capacidade, mas beleza, é isso aí. Os caras já tá correndo atrás da gente já uns três planetas, né? Não, os caras tão caçando vocês, cara. Então, no primeiro dia de viagem, cara, de perfuração espacial de vocês, vocês conversam, né, a respeito de... Vocês tentam pegar informações a respeito de Libertale, tentam entender como que esse sistema funciona. E, assim, do nada, no meio dessa viagem, cara, que vocês estão... Dessa perfuração espacial, os sistemas, eles começam a falhar. Os sistemas começam a dar alguns indicativos, cara, que alguma coisa errada está acontecendo. E é um momento que, tipo, fica muito confuso pra vocês o que tá acontecendo agora. Porque, quando tá rolando a perfuração espacial, até então não existia uma possibilidade de uma segunda nave entrar na perfuração espacial junto com vocês. Vocês só veem a silhueta de uma nave, de um cruzado de batalha, que é aí cinco, dez vezes maior do que a Hydra 1008, passando em cima. Wiki, nada alerta a nave, tipo, o Capor que tá junto com vocês, cara, todas as varreduras que eles passam ao redor, nada mostra que essa nave tá chegando. E, assim que essa nave passa por cima, tipo, da Hydra 1008, todos vocês, cara, tipo, são tomados pela escuridão. Nossa, tio! Tá bom, porque é aqui... Ô, Wiki, o que que tá acontecendo, Wiki? Não sei, perdi, eu não vi. Não, eu não vi nenhum radar. Porra, não sei, pra que radar eu tô vendo aqui, ó. Anoiteceu. Gente, tá difícil de enxergar, galera. O que que é isso? Eu vou ter que ligar aqui o caralho de fora, toda a iluminação que a gente tem. Não, a gente precisa. Alguém tem uma lanterna? Nico, não tem uma lanterna? A gente já tava viajando super rápido, como que essa nave chegou aí do lado, Wiki? Como assim, velho? Numa nave, ela também viu. Não sei, não sei, não é uma nave. Eu perguntei pra galera, galera. Galera, qual que é o nome daquele jogo de cartinha que tinha o Super Trupple? Porra, tu nunca jogou... Que nave é essa do Super Trupple da nave? Qual foi a ideia dela? Ô, Wiki, pode... Mano, não dá nem pra ver, não dá nem pra ver, mano. O que que eu faço aqui? Tá dando pra ver aquela luzinha... Não dá pra ver, não consigo identificar, não sei que nave é ela. Atira nela, então. E atira nela, então. Liga pra ela, então. Liga, liga, mano. Cara, vamos tentar uma comunicação. Vamos tentar uma comunicação via radar aqui. Bora, bora, bora. Porra, mano, é que quanto mais a gente viaja, mais eu vejo que nós somos merda. Você começa a digitar, cara, a passar as mensagens, a achar a rádio e você não consegue se comunicar com essa nave. Inclusive, os sistemas da Hydra parecem, tipo, não tá respondendo como eles respondem normalmente. Como eu falei, nesse momento, cara, vocês estão no escuro, vocês estão num breu absoluto, cara. E vocês, as luzes começam a clarear e vocês se deparam com um enorme salão. Esse salão tem três, tipo, tem, cara, três andares, cara, de pé direito. A nave chocou a gente dentro. A gente entrou nessa porra? A gente foi abduzido, galera. Dentro dessa nave, como vocês podem ver, cara, tem alguns pilares com formas orgânicas. Estela, pra você, essa nave, ela é completamente diferente de todas as naves que você já viu na sua vida. Ela passa, cara, uma sensação muito de natureza e de tranquilidade. Tá. Dentro dessa nave. E vocês estão, nesse momento, nesse gigante salão. Vocês percebem uma marcação, uma inscrição no chão, bem no centro desse grandioso salão. E, cara, um silêncio. Nenhuma voz. Nada. Mas vocês percebem que essa nave, ela não é feita só de um metal básico. Tipo, à medida que vocês vão andando, vocês começam a reparar os ornamentos que tem ao redor. Então, são várias, tem várias plantas, cara, que parecem crescer dentro dessa nave, mas, ao mesmo tempo, elas parecem fazer parte da nave. Não foi só uma decoração que foi colocada ali. E vocês estão nesse grandioso salão, guys. Eu falei assim, galera, eu que sou meio cibernético, eu já vi isso aí, falar sobre essa floricologia. É a mistura de floricultura com tecnologia. É onde se mistura... Galera, calma. Gente. O bagulho é pra ficar... Eu tô rindo porque eu não rio dos outros, desculpa. Galera, vamos ficar sério no bagulho. Porra, isso aqui é um negócio... Precisa atenção. Vamos ficar sério. As duas últimas palavras do T7 é... Vamos dar um tiro. Não, vamos ligar. Porra. Isso é uma tecnologia muito além do que eu já vi antes. Gente, eu tô... Gente, eu nunca vi isso. Eu já viajei pra muitos lugares. Eu trabalho com isso. Eu estudo isso. Eu nunca vi nada parecido. É uma coisa muito boa. Eu preciso entender quem que nos trouxe pra cá. Olha isso, gente. É muito lindo. Vocês não entendem. A biologia é uma coisa muito complexa, muito incrível pra nossa galáxia mesmo. Pra onde a gente vive. É alguém de algum escalão muito alto. E eu venho a dizer que talvez eu acredito que seja a vertente. Eu acredito. Assim que ela fala a palavra verdante, vocês olham lá da frente, cara, uma figura se aproximando na direção de vocês. Ela é completamente diferente do que as coisas que vocês estão acostumados a ver ou das raças que vocês conhecem. Ela vai deslizando. Ela não parece nem caminhar. E à medida que ela se mexe, cara, a nave reage junto com ela. Como se a nave, tipo, não precisasse de nenhum comando a não ser apenas a presença dessa entidade dentro dessa nave. É suficiente pra comandar ela inteira. Pra fazer tudo que tem aí dentro funcionar. Ela se aproxima de vocês. Como eu falei, né? Tipo, dando aquela deslizadinha. Dando aquele glide. E assim que ela chega perto de vocês, ela tem uma voz muito serena. Ela fala, assim, bem lentamente. E, como eu já falei pra vocês com relação à sensação dessa nave, é uma sensação de muita tranquilidade, assim. Mas também uma serenidade. Existe um peso no ar, né? Com relação ao que vocês estão vendo, o que vocês estão experiencing, vivendo dentro desse momento. Assim que ela chega perto de vocês, ela diz, finalmente, depois desse tempo todo, eu consegui encontrá-los. Eu consegui tocá-los. Peço perdão pelo caráter emergencial do meu contato. O espaço entre dimensões é o aspecto da existência no qual é mais fácil para alguém como eu falar com pessoas como vocês. Meu nome é Katyusha Valar, eterna representante de apenas uma célula do organismo complexo e pereciente, que é a organização denominada Verdante. Mas eu não venho aqui em nome de ninguém, a não ser o da própria galáxia. É meu dever como a curadora do equilíbrio não somente conceder a vocês a gentileza daquilo que, da gentileza de lhes informar sobre a importância daquilo que os uniu, como também justificar os argumentos do destino para tê-los feito. Então vocês veem que assim, cara, a presença dela é bem diferente, assim. A estrutura dela, orgânica, é completamente diferente do que vocês já viram. E eu sei que o Estéreo tá rindo porque eu dei o nome dela de Katyusha. Não, eu tava... Eu tô me sentindo na escola, eu ia começar a rir, aí tu não consegue segurar, aí tu fica engraçado. É, mas eu tô completamente... Nossa, pera, vamos dar devida seriedade pra esse momento. Eu imagino a Anóxia completamente embasbacada que nem eu tô, então eu só tô assistindo boquê aberto. Eu tô incrível, eu me agacho assim pra fazer, né, me abaixar porque eu percebo, assim, que ela realmente é uma pessoa que eu admiro muito, é uma coisa que eu entendo, que eu sei um pouco dessa organização, eu admiro muito e eu prezo as mesmas coisas que ela, então eu só tenho, assim, paz e eu falo psicologicamente, telepaticamente com ela, dizendo que me sinto muito lisonjeada de tá tendo a chance de conhecê-la pessoalmente. Vocês, tipo, todos vocês sentem na mente de vocês, assim, que ela tá... Essa chegada dela, essa aproximação dela, ela é muito calma e ela é muito serena, assim. Então, mesmo o T7 que tem esse costume de querer sair dando bala, assim, né, tipo de... Sabe, você não tá se sentindo ameaçado aí dentro do T7, né, tipo assim, tá tudo... Eu tô chorando. Eu tô chorando porque eu toquei na estrutura da tecnologia e comecei a sentir arrepios como se eu fosse humano ainda e não entendi o que aconteceu, não entendi essa sensação. Vem uns flash de lembrança que eu ainda não sei o que é, foi muito rápido, mas eu tô meio que... meio... tonteado. Tô em choque. Muito bom, muito bom. Né? Não, sério, foi bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ela pega e ela fala pra vocês, tipo, um pouquinho de quem ela é, né? Então, mais uma vez, né, enquanto ela pega e pense que nesse momento que ela tá conversando com vocês, ela tá, tipo, deslizando no ar, na frente de vocês e cravando os quatro olhos dela no olho de cada um de vocês, né? E ela fala um pouco a respeito da personalidade dela, da existência dela. E ela vê, né, que vocês tão olhando pra ela, assim, com aquele olhar de dúvida, tipo, cara, quem que é isso aí? Que raça que é isso, né? Tipo, que porra é essa? E ela consegue ler isso com muita facilidade na mente de vocês e ela diz, o que eu sou? Bom, eu simplesmente sou. A busca pelo conhecimento leva à busca pelo equilíbrio, que por sua vez cede lugar ao produto de uma existência e a compreensão do que está não deve abandonar a realidade consistente, deixando atrás de si um saldo negativo. Portanto, eu sou o aspecto daquilo que um dia já fui, uma cientista da verdante. Mas sem deixar de sê-lo, eu sou a continuação de uma vida inteira de trabalho duro em prol do universo e suas habilidades e seus habitantes triunfarem. Eu sou o exemplar do que acontece quando se busca as respostas para as perguntas fundamentais. Eu sou também a resposta para as perguntas que vocês ainda nem sabem que querem fazer. Eu tô com a maior sensação de que colocaram Febre Neon no café, cara. Eu tô achando que eu tô alucinando aqui porque parece o ET Bilu falando. Eu pensei nisso agora. É um busca e conhecimento forte. Eu tô gostando da vibe. Eu tô gostando da vibe. Se ela tem a resposta para tudo, a gente pode perguntar sobre a semente, o que ela sabe sobre a semente. Por que ela trouxe a gente até aqui? Pergunta ela. Também, também, também. O Estela, por favor. Não, não, a Estela, a Estela que é fã dela, que conhece tudo. Como é que é o nome dela mesmo, galera? Ah, muito fria. Pode chamá-la de Valar, pode chamá-la de Valar. Valar, tá. Valar. Aquele cara que vai curar foto como você na BDS. Eu gostaria, não sabe quem é você. Eu não consigo com a risada dos outros, eu começo a risar também. Vamos lá, a gente foca aí. Falar. Espera, espera, desculpa. Mas é porque eu... O papo da Katyusha foi embaçado. Tá, não, vamos lá. Muita aí, ó. Wicked. Tudo bom. É. Valar, é uma honra estar aqui contigo. Eu venho buscando todo esse conhecimento, eu estudo. Quero muito um dia estar na Verdante contigo, trabalhando, estudando todo esse ambiente. Estamos atrás da semente. O que nos dá honra da sua presença aqui com a gente? Quero falar com vocês a respeito da seriedade do que é este item que vocês carregam. Vocês sabem do poder e da habilidade que essa semente traz. E é importante que quando ela fala isso, cara, vocês percebem, vocês sentem, cara, esse peso, tipo, da galáxia, tá ligado? Que é, tipo, tá na presença dessa pessoa, né? Ela vai andando, caminhando por esse, tipo, grandioso salão, né? À medida que ela vai andando também, ela vai encostando nessas esferas que vão brilhando. Até que ela chega num grandioso painel, né? Um painel, assim, de metal polido. Um metal, tipo, bem limpo mesmo, assim. Ela passa a mão. Esse metal, ele começa a mudar de cor. As luzes, né? Começam a dar uma leve piscada. Até que ela se aproxima do Nox, né? E puxa você pra próximo desse grande vitral aí, né? Dessa grande, tipo, desse grande metal que ela tá encostando a mão, assim. Quando ela passa a mão nesse grandioso visor, todos vocês começam a ver imagens, cara, da memória do Nox. Né? Então, Nox, agora com você, meu querido. Eu quero que você conte pra gente como é que foi o seu ponto de vista no teu primeiro assassinato. Primeira pessoa que você matou. Então, assim, no momento que a Valar chega perto desse painel, né? Vocês, tipo, vocês percebem que, tipo, ela tá mostrando pra vocês mais a respeito de quem são as pessoas que estão andando junto com vocês. E vocês começam a entrar na cabeça do Nox também. Nesse momento, vocês conseguem ver algumas das memórias dele com relação a esse primeiro assassinato. Então, Nox, conta pra gente como é que foi o seu primeiro assassinato, cara. O que vocês conseguem ver são imagens de um pequeno Nox que já é pequeno velho. Então, imaginem um Nox na sua tenra idade de adolescente. E o Nox, ele sentia muita dor porque nunca conheceu o próprio pai e a mãe tinha um padrasto que a gente foi descobrir logo depois que era um cara envolvido com um crime. A mãe achou que poderia dar uma condição muito boa pra família indo morar no setor do ouro com esse cara e até que ela se viu refém de uma situação onde descobriu que todo o ouro que esse cara tinha pra poder morar nesse lugar vinha do crime. O pequeno Nox, sempre muito indisciplinado, muito enérgico, começou a praticar pequenas contravenções pro seu padrasto. Uma coisa muito triste. E o moleque, desde cedo, se envolveu na vida do crime. Mas pequenas contravenções, ele nunca achou que se envolveria tão profundamente e que se tornaria um exímuo assassino. Um dia, o padrasto, que ele muito odiava, ele oferece oportunidade, ele diz que reconhece em mim habilidades diferenciadas, uma criatura tão pequena e tão ágil, poderia muito bem desenvolver trabalhos mais interessantes, que me renderiam mais dinheiro, mais status. E me apresentou pra uma espécie de organização. Vocês veem essa tela, flashes da minha memória, onde eu fazia esse treinamento com pessoas, outros prospectos pra entrar pra esse grupo, que não tava muito definido. Eu sabia que eu tava me envolvendo com alguma coisa que seria muito mais sinistra do que as pequenas contravenções que eu praticava. cobrava dívida ali, dava porrada em devedor aqui, mas... Quando eu entrei pra esse lugar, eu percebi que eles eram muito mais sinistros. Nunca eu havia ouvido falar deles. E eles diziam que isso era uma espécie de atestado da competência deles. Eles eram um grupo de assassinos, de alto perfil. E eles estavam com essa rara oportunidade de recrutar mais um membro. E a gente tá vendo imagens nesse momento, onde eu fazia treinamento com mais três colegas. Na verdade, eu mal conhecia eles, conheci durante todo esse período de treinamento. E a reta final do nosso curso consistia em provar nosso valor como assassinos. E o último sobrevivente seria recrutado. A gente teve que se envolver numa espécie de Battle Royale. Nós quatro. Zabuzã! O quê? O que foi, T7? O que foi? Eu comecei a ter uns pensamentos nada, que eu já escutei a lenda de um assassino da névoa. O maior assassino de todos, que sobreviveu no meio de outras. É, eu vi. Eu comecei a chorar. Qualquer semelhança é provavelmente mera coincidência. Eu não liguei essa referência. E vocês veem que o Nox, isso ainda é um adolescente, foi recrutado por essa suposta... Na verdade, é uma organização de assassinos, da qual vocês também nunca tinham ouvido falar. Até porque vocês provavelmente não conheciam nem a realidade do setor do ouro, onde eu cresci como um playboyzinho, na primeira vista. Mas no fundo, eu fui recrutado como um... a partir de ter trabalhado como um pequeno gangster, que me tornei um assassino. E acabou culminando, onde eu, obviamente, acabei matando meu padrasto e sumindo. Obviamente? Obviamente! Eu achei que isso tava claro quando eu disse que eu odiava ele. Eu falei. Se eu fizesse o assassino mais esquilado do bairro, você acha que eu não ia matar esse desgraçado? Ele me botou na vida do crime. Eu falei pro Nox assim... Nox, eu já vi uma lenda sobre você. No meu planeta diziam que você era o demônio da névoa oculta. Um garoto que, no meio de outras crianças, foi considerado o melhor assassino de todos. E abracei ele, porque era triste. T7, se você ouviu falar de mim... Abraçei ele, abracei ele. Se você ouviu falar de mim, mentira pra você, cara. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que as minhas histórias não vazaram por aí. É parte do meu trabalho. Assim que você fala isso, cara... Mas é uma lenda, eu vi uma lenda que juntou uma lenda. Era uma lenda. Assim que você fala isso, cara, a respeito da sua reputação, assim, você vê que ela, tipo... Ela passa a mão por esses ornamentos, tipo, de plantas, assim, eles crescem um pouquinho mais. E ela fala pra você... Um assassino sem reputação. O símbolo de maior sucesso de alguém no seu ramo de trabalho. O talento incólume, nascido de uma existência que tinha tudo para ser normal. Mas escolheu, ou foi, forçada a tomar outro rumo que não esse. Ela só passou e deu aquele craunzinho ali, velho. Deu papo. Nox, eu boto a mão no ombro do Nox e falo... Cara, foda, parabéns. Eu vou ficar só de longe olhando. Não vou falar nada do Nox. Vai te observar. Agora, qual é o seu prêmio, Nox? Qual é o seu prêmio? Eu tô na dúvida, eu tô viajando. O meu prêmio? O seu prêmio, aparentemente, é a solidão. E foram esses mesmos talentos que lhe concederam uma vida sem o tesouro da fraternidade. É por causa deles que você está onde está. E estava onde estava quando vocês encontraram a fragata e a semente. O destino lhe promoveu com uma oportunidade. E agora cabe a você acatá-la ou não. É, eu acredito que essa tarefa vai ser complicada e que, infelizmente, algumas pessoas vão ter que morrer pelo caminho. Essa é a minha parte. É assim que eu contribuo. E como você se sentiu quando você executou a sua primeira morte? Qual foi a sensação que queimou dentro de você? Eu nunca senti nenhum prazer, mas eu senti que eu tinha um talento natural pra isso. Quase como se ter sido escolhido por essa guilda fizesse total sentido. Eles, com certeza, tinham uma habilidade de detectar esse talento em mim. E quando eu fiz pela primeira vez, parecia simplesmente que eu tinha nascido pra isso. É quase como se eu estivesse fazendo um trabalho sujo, como se eu fosse lixeiro, sabe? Não é prazeroso, mas alguém tem que fazer. Caralho, beleza. Eu adoraria matar gente na vida real. É isso mesmo, essas ideias. Por isso que eu escolhi um assassino. Na vida real no jogo, ele falou. Na vida real no jogo. Na vida real que ele diz é a Hidra é 1008, galera. Ela chega perto de você, assim, cara. Ela chega numa distância, assim, bem próxima. Você consegue ver claramente, assim, esses quatro olhos dela. Tipo, passando um scan, assim. Não só pelo seu corpo, mas também parece passar um scan pela sua alma, assim. Nesse momento que ela tá olhando pro Nox. Estela, você treme, cara. Pela intensidade do olhar dessa entidade, assim. E ela diz pra você mais uma frase, Nox. Admirável. Porém, engana-se pensar que tanto talento para a morte é presenteado com o desprovimento de qualquer consequência. A consequência, Nox, é você. Caralho, ele não deve dormir bem, não. Como é que tu tá dormindo? Com febre neon só, né? Febre neon na mente. Eu queria... Bom, eu acho que... Talvez meu maior desafio ouvindo essas palavras desse ser maravilhoso seria tentar continuar impassível e mostrar que por dentro eu não tava doido e de vontade de chorar. Fica assim, ó. Durão. Ou... Aí eu coloco, então... Eu senti esse sentimento do Nox. Eu coloco de novo a mão no ombro dele. Falo, coloca pra fora. Vai te fazer melhor. Pode chorar. Chora. Chora, amiga. Aí abraça esse sentimento. Vai te ajudar a andar mais pra sempre. É, assim, eu não... Eu não sei se seria pertinente, mas se eu rolar algum teste. Mas eu queria realmente ficar impassível. Calma, deixa eu ver aqui, porque a gente tá... Será que a gente consegue voltar? A gente conseguiu voltar? Tipo, vou ver se eu consigo chamar vocês de volta pro Tabletop aqui. Só pra ver se a gente consegue... É verdade. Ah, vocês estão? Então só eu que não... Não, não. Eu também desfonecti sim. Tá, peraí, peraí. Então calma, chamei. Eu também. Chamei todos. Chamei todos novamente. Pra cá. Pra joinar nós. Então, é... Nox, você já entrou? Entrou. É, rola pra mim, cara, tipo, Estela e Nox. Eu quero que vocês rolem um dado de resistência, que é o dado de oito, que tá embaixo na esquerda. Tá. Um dado só, né? Um dado só, né? Agora que ela entra na mente de vocês. Ainda bem que eu e o T7 tamo blindado. Nox tirou seis, Estela. Sei lá. Não sei não, já tô sentindo calafrios. Essa porra tá mandada. Cara, Nox, você consegue segurar, sabe? Tipo, ó, a Estela fala isso pra você, mas, cara, você mantém a pose, assim, você lembra do teu treinamento. Você sabe que isso fez parte, né? Da construção do assassino que você é hoje. E você consegue manter a pose que tá tudo bem. Só que, Estela, você percebe, tá ligado? Que ele... Que esse faz parte do treinamento dele. Você, tipo... Sim. Cara, se você bate o olho nele, você sabe que dentro da cabeça dele tá rolando todos os protocolos possíveis pra, tipo, o que que eu tenho que pensar pra eu manter essa pose aqui? Pra eu parecer, tipo, pra eu continuar com meus pés no chão aqui e eu não desabar, velho. Caralho. Mas o resto de vocês acreditam que eu sou durão, tá bom? É, exatamente, exatamente. O Wiki tem esse etnico. Vocês tão olhando, ele tá... Cara, feio. Beleza, daí eu olho pro olho do Nox e, tipo, eu faço assim com a cabeça de, tipo, entendi, sabe? É, eu queria... Eu poderia acenar de volta, assim, cordialmente. As luzes começam a dar uma piscada. Ela caminha, tipo, em direção agora ao Wiki. Na direção que ela vai... Segura na minha mão. Direção... Ela vai planando em direção ao Wiki. Assim que ela para na frente dele, né? Tipo, as luzes começam a dar, tipo, uma piscada mais intensa. E vocês veem que ela, nesse momento, ela tá dando uma analisada, tipo... Nas armas que o Wiki carrega, né? Então, nas costas, o Wiki tem aquela bomba gigante de EMP, né? Que, por enquanto, ele não teve a oportunidade de usar. E, do lado direito dele, ele carrega, tipo, uma espada. Ela olha pra aquela espada, né? E ela finca, tipo... Crava os olhos, cara, nos olhos do Wiki. Mais uma vez, Wiki, você sente o peso que é o olhar da Valar pra você. E agora, eu quero que você, Wiki, conte pra gente qual que é a história da sua espada. Qual que é a história de aquisição dessa arma? E por que ela é tão especial pra você? E essa arma em combate, vamos lembrar, que ele já usou algumas vezes essa espada dele em combate. E ela sofreu algumas avarias, né? Tá bom. Essa espada que eu tenho, ela foi forjada pelo primeiro mestre Wiki, da minha linhagem. E ela, com o passar dos anos, foi adaptada com tecnologia, tá? Tecnologia da qual eu, hoje, não sei como funciona, não sei como liberar ela, como usar e se é usável, na verdade, tá? E até porque essa espada aqui não era nem minha por direito, tá? Ela foi destinada ao meu irmão. E no meio da cerimônia de passagem da espada do meu pai pro meu irmão, eu segurei a espada na mão pra entregar ela pro meu irmão. E era como se a espada falasse comigo, entendeu? Era como se essa espada fosse pra ser minha desde o início. Então eu peguei essa espada e fugi, tá? Moral da parada. Essa espada, ela tem um grande valor pra minha família, tá? E quem porta a espada tem grande responsabilidade. Porque essa chave, essa espada é a chave pra algo muito maior. Uma coisa que eu nem sei o que que é. E só quem sabe isso foi quem foi destinado a ela. Porque aprendeu, porque leu as escrituras, leu os pergaminhos. Que tinha que ler pra aprender a usar essa espada. E é isso. E foi assim que eu peguei a espada pra mim. E desde então, sigo carreira solo até encontrar vocês. É, eu acho que o T7 quer falar alguma coisa. Eu vou viajando na história. Eu vejo que cada um pôr um bagulho diferente. É isso aí. Eu tento me segurar pensando, tentando ajudar o amigo que tá contando sua história. Mas a viagem é tão louca, mas tão louca que... Sabe, eu não consigo me conter. É emocionante demais. Porra, ele roubou o próprio irmão. Obrigado, T7. É o efeito. É o efeito da base. Ele abandonou a família por causa da espada. Que falou o quê pra ele. Ele leu o quê? Não leu nada. Ele roubou o bagulho que ele não sabe usar. Abandonou a classe. Não leu. 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 Confia. 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 É mó da hora, velho. É mó original. Eu meti uma história clichê de filme do Denzel Washington. Desterinha, é mó história original. É mó da hora. Pô, a sua história é a lenda do samurai mais bravo do Naruto. Eu sou da geração milagrosa, Skippy. Caraca, eu gosto de ser irmão, não sabe que nem porquê. Imagina. Cara, a gente tá caçando ele. Agora a gente não sabe. Vai, bora pro próximo aí que eu vou me segurar. Eu prometo. Ah, tudo. Não, tudo bem. Isso aí é corta. A gente tá todo mundo sério no personagem ali, entendeu? Aqui é nóis reagindo como o pessoal tá reagindo. É isso. Aliás, esse ambiente é muito foda. Desculpa por aproveitar que a gente tava em off. Esse lugar é maravilhoso. Vamos lá. Já quero deixar aqui um abraço, cara, pro Eduardo Bocô, que fez essa arte pra nós aí, velho. Monstro, sagrado. Que bagunça e linda. É, então, nesse momento, cara, como... À medida que o estéreo tava contando essa história, vocês tavam vendo essas memórias, né? Vocês tavam, tipo, vendo essas lembranças dele e vocês também tavam sentindo o que ele sentiu. Né? O momento que, tipo, é... Que era pra dar a espada pro irmão dele, que era pra ser o predestinado a receber isso, porque era o irmão mais velho, né? Era pra ele ter isso. E o Ikki vai lá, pega isso e foge. Né? Então, isso acaba gerando toda uma vibe de confiança com a família dele. Né? Tipo, quem que é esse Ikki? Né? E por que ele pegou a espada, tipo, que era, em teoria, pra ser dada, tipo, pro irmão dele. Então, Valar pega, se aproxima dele e diz, confiança, preciosa e frágil, frequentemente superestimada. Ainda assim, a ferramenta mais básica que os seres vivos usam para determinarem o quão vulneráveis devem se fazer perante o próximo. Há episódios em que a troca entre duas pessoas pode exigir confiança demais. E mesmo assim, fazê-la quebrar, e eu vejo em você as rachaduras. Eu consigo sentir as marcas que sua família deixou em você. Mas há algo muito mais importante do que consertar os ferimentos que a sua história lhe causou. Pausa pra Hornet, passando aqui. Não vazou, não vazou, não. Não vazou, não. Obrigado, obrigado. Quando você estava dentro do... Dentro do grupo que encontrou a nave de Janak com a semente, a confiança que lhe tinham era baseada em necessidade. Agora ela pode ser baseada em valor. Só depende de você, Wick. Ok. Nossa senhora, tá como? Tá como? E vocês veem que assim, cara, toda essa experiência, cara, o momento que vocês estão, vocês passaram por diversas coisas juntos, diversas batalhas, cara. Vocês não tiveram tempo pra vocês também conhecerem quem são vocês, né? Quem que é essa galera que tá fazendo tudo isso? E por que que essas pessoas carregam essas coisas, né? Mais uma vez, ela se aproxima desse painelzão de metal, passa a mão ali e ela se aproxima de você mesmo, Nícone. Não, eu não. Ela se aproxima de você, passa a mão nesse painel de metal que se escurece, toda a luz da sala diminui, fica bem mais escura e vocês começam a ver várias memórias de Nícone construindo ou comprando o Celso. Então, Nícone, eu quero que você conte pra gente, cara, como que foi a tua história pra você pegar o Celso ou fazer ele, cara. É o Celso, que é o meu drone alado. Acho que todo drone é alado. É o Celso, que é o meu drone. Vocês podem ver aí na imagem. Lindo. Ah, Celso. Quantas histórias, Celso. Quantos momentos vivemos. O Celso, ele não foi construído por mim. Ele foi construído pelo meu pai. O Celso foi construído há muitos anos atrás. Onde o meu pai tinha um projeto. Ele tinha uma ideia na cabeça. De criar um drone que não fosse apenas uma máquina, mas que fosse um companheiro. para aquele que fosse dono dele, né? E assim, então, meu pai dedicou a vida dele inteira a criar o Celso. Que naquela época não tinha nem o nome de Celso. Tinha um nome aleatório de máquina e tal. E assim que ele conseguiu terminar o projeto, ele acabou sendo enganado por uma pessoa que roubou toda essa informação e criou o projeto antes dele. E assim que foi lançado, ele ficou completamente perplexo. Falou, meu Deus, mas essa ideia é minha, é exatamente o meu projeto. Ele foi lançado. E o pai, meu pai, ele acabou entrando em depressão profunda. Tô num trabalho de uma vida que ele gastou 30 anos para aperfeiçoar. Tinha sido roubado e ele não sabia como. E acabou falecendo de pura tristeza por ver o trabalho dele, de tanto esforço, perdido entre os dedos. O que ele acabou não sabendo, depois, né, por já ter falecido e nunca soube, é que quem roubou o projeto fui eu mesmo. Que vi tudo aquilo no seu escritório e tal, onde ele mexia, vi que tinha um potencial. E eu acabei enganando o meu próprio pai para ter uma arma poderosa. Porém, por mais que a ideia fosse usar esse projeto para disseminar a tecnologia, eu me apeguei tanto a esse projeto que eu acabei usando para os próprios. E o Celso virou Celso, que era o nome do meu pai. Apesar de eu ter matado ele indiretamente, eu ainda coloquei o nome dele no drone para lembrar sempre da pessoa horrível que eu sou e que pouco sabe. Fala de mim agora, Tessete. Todo mundo rouba os pais, a família. Gás, eu quero que todo mundo role uma resistência, menos o Nikoni nesse momento, Gás. Resistência é o de baixo da esquerda, né? É o de oito, da esquerda, aham. Quatro. Oito. Quatro também. Falta só o C, T, sete. Estou dando o esquerdo, não é o esquerdo? Não vai nem ferrando. Roda para mim aí, Wiki. Clica aí. Como é que eu rodo aqui para você? Roda aí, mestre. Beleza. Dois. Cara, Tessete, tipo, você, cara, quando você... Estou muito fragilizado com tudo isso. Cara, quando você escuta essa história do Nikoni, cara, você fica em choque, cara. Tá ligado? Tipo, você não está acreditando, assim. Você quer que eu entre no clima? Entra no clima. É o que eu quero nesse momento. A galera que tirou quatro, cara, vocês estão, tipo assim, vocês deram uma leve duvidada, assim, sabe? De, tipo, vocês não esperavam. Vocês sabiam que ele tinha essa fama de trambiqueiro, só que vocês não esperavam isso, assim, cara. Então vocês ficam... Tipo, olha que filha da puta, velho. É, tipo, cara, que porra é essa, assim? Olha que filha da puta, velho. E, tipo, Estela, você, cara, você sabe que, tipo, tem mais, tá ligado? Tem mais por trás disso, assim, tá ligado? Tipo, não parece ter sido só uma coisa, tipo, pra ter tecnologia, tá ligado? Sim. Tem algo a mais, tá ligado? Eu sinto se é positivo ou negativo, mestre. Nikoni, tem que ser... É positivo ou negativo? É positivo ou negativo? É negativo. É negativo, tá. Tá, então eu só fico olhando pra ele, tipo, tentando entender, criando teorias na minha cabeça. A Valar se aproxima, tipo, do Nikoni, assim, e ela diz pra ele... Veja se não é o diferente entre os supostos predestinados. Mas o que é o diferente no meio de outros que também são diferentes, se não um caloteiro cuja dependência é um tanto questionável? Há mais uma pessoa diferente do que os olhos conseguem enxergar. Há mais um entrambiqueiro do que boatos conseguem dizer. Talvez seja essa a razão por estarmos conversando. Afinal, a sua incerteza é tão incerta que nem mesmo as tecelanas sabem dizer onde o seu fio começa e termina. A sua presença dentre aqueles que eu observo é caos. No fundo, há mais no caos do que a destruição. Até que ponto cabe a você decidir? Caraca... Sabe como eu tô... Deixa eu comentar aqui, nossa, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo no Big Brother quando o Thiago começa a falar e eles estão pensando em uma exploração. O que ele falou aí de calote aí? O que ele falou? Presta atenção, hein? É de caos, destruição... E, guys, vocês estão vendo essas memórias. Então, assim, tá, tipo... Vocês olham, tipo... Quando vocês batem o olho no Nox, vocês conseguem ver as mãos... Tá com efeito. É, tá com efeito. Perdão, perdão, tava meio longe. Voltei. Quando vocês olham pro Nox, vocês conseguem ver a mão dele com sangue do que ele teve que fazer. Quando vocês olham pro Ike, vocês veem, cara, quão difícil pra ele foi pegar e, tipo, roubar essa espada. Tirar essa espada do irmão dele. E quando vocês olham pro Nico, vocês veem, cara, tipo, a construção desse drone. Né? Tipo, dessa tecnologia que ele pegou. E, tipo, como foi pra ele construir isso? Tô aguardando minha vez, senhoras e senhores. mais gostaria de ser o último. Dando a Tica jogando saquistela. E você... E a Valar, cara, ela tá, tipo, ao redor de vocês, né? Tipo, passando essa... Passando esse, tipo, essa tensão, assim, cara, pra que vocês entendam, cara, o que que foi que uniu vocês. E ela, tipo, nos momentos, assim, que ela passa o olhar por vocês, cara, vocês, mais uma vez, percebem a grandiosidade dessa nave. É que ela não é uma fragata como a Hydra 1008 que vocês estão acostumados. Ela é um cruzado. É só que ela não parece ter nada, tipo, T7, você olhando ao redor, cara, você não vê nenhuma arma. Você não vê, tipo, nada, tipo, que pareça ser bélico. Mas, ao mesmo tempo, você entende que, tipo, são as intenções de Valar que, tipo, tornam essa nave dessa forma. Né? Então, vocês estão, tipo, tá rolando todo esse clima de calma porque ela demanda isso de vocês. Né? Na hora que ela vai conversar com vocês, ela, tipo, ela pede essa calma. Né? E, nesse momento, ela se aproxima da Estela. Quando ela chega, tipo, à medida que ela vai se aproximando da Estela, esse deslizar dela, tipo, é um pouco diferente. Como se, de alguma forma, ela estivesse olhando para alguém que é diferente dos outros. Que é diferente de todas as pessoas que ela já conversou. E ela fala, você é diferente. Você não estava lá quando eles encontraram a semente. Mas tem algo a mais em seu olhar. Algo profundo. Tão profundo quanto a minha própria existência. e me vejo refletido em seus olhos. Em sua mente. Em sua alma. E agora, Estela, eu quero que você conte para a gente qual que foi o seu ponto de vista sobre, tipo, como que você foi buscar o conhecimento da semente. Como que você, tipo, adquiriu esse conhecimento. Como que você descobriu que essa semente existe. Conta para a gente aí. Bom, gente, eu acho que, primeiro, eu queria dizer que esse momento que a gente está vivenciando aqui vai ser único para as nossas vidas. Vocês podem ter certeza. Eu não sei se vocês entendem a grandiosidade que é o que está acontecendo aqui com a gente. Mas, abracem esse sentimento porque isso é único. E eu, à primeira vista, eu sei que a gente está se conhecendo. Eu posso parecer um pouco mais séria, não muito aberta, mas é por conta da minha vivência. Eu vivi, eu nasci, bom, eu ainda não sei bem ao certo na real onde eu nasci, mas eu cresci no setor 6, em um planeta, no mar de diamante, um planeta de biólogos. E eu fui adotada porque existiu aí pessoas que mataram os meus pais por conta dessa descoberta, porque acho que vai muito mais além essa questão de como que o planeta é, o que gera tudo isso. Eu acho que a gente vai conseguir entender muito mais quando a gente falar sobre a semente, mas é uma coisa tão grande e infelizmente tem pessoas que querem usar isso para o mal. Então, eu perdi meus pais, eu não conheci eles. Eu fui adotada e eu cresci nesse planeta e sempre ouvi falar dessa organização da Verdante e eu sempre quis, me apaixonei, eu amo o que eu faço. Infelizmente, pelo que eu entendi, a minha raça é uma raça pouco existente, eu tive que me virar muito durante esses períodos de tempo, eu já troquei informações, vendo informações, coleto informações e infelizmente eu perdi a minha melhor amiga, ela que descobriu a semente, essa semente que ela dá vida, ela é maravilhosa, eu quero muito ter essa conversa com vocês porque ela é incrível e eu tive, eu perdi a minha melhor amiga, ela descobriu a semente e a gente ainda não sabe onde é que ela está. Então, eu estou aqui, eu me apaixonei, eu amo o que eu faço, eu sinto que dentro de mim tem algo muito especial, depois que eu descobri a semente, eu venho estudando desde então ela sem parar porque tem muitas coisas que a gente ainda não descobriu sobre ela, ela é mágica, ela é uma coisa nunca antes vista e tem tantas pessoas ruins querendo ela, querendo usar para outras coisas e o poder que ela faz, o que ela poderia fazer para essa galáxia é muito grande, então, eu venho aqui cada dia tentando batalhar, tentar entender o que aconteceu com a minha melhor amiga, o que aconteceu com a semente, descobrir mais sobre ela e eu estou aqui para o que precisar, se precisar da minha vida, eu vou dar, eu vou fazer o meu melhor e, enfim, é muito grande e eu estou muito, eu estou me sentindo muito bem aqui dentro. Sua presença aqui é uma amálgama de coincidências, de ocasiões que se construíram ao longo dos últimos dias, que se desenvolveram sem o controle de qualquer entidade ou conceito que o seja e é por causa disso que sua presença é tão valiosa, você tem um dom e o conhecimento, você é um espelho do que todos nós que prezamos pela integridade natural do universo queremos ser. Você não é uma ferramenta e seus talentos não são um bem de troca. Resta você nos mostrar como quero usá-los de verdade. Depois dela pegar, mais uma vez, passando por esse grande painel de metal, nesse momento ela passa esse olhar para vocês e vocês sentem e começam a realizar o que foi que essa semente fez com vocês. A Estela já tem um conhecimento maior a respeito da semente pode passar isso aí para vocês se ela quiser. Mas a pira é que, desde que vocês entraram em contato com essa semente as coisas mudaram. As coisas não estão mais da forma como eram. A forma como vocês estão agindo entre vocês mudou. Principalmente depois desses momentos. Vocês viram as memórias do Nox. Vocês viram o que ele passou. Vocês viram o que o Nico fez. e por mais que vocês não saibam 100% das intenções dele, vocês viram o processo do Wiki para conseguir essa espada para entender e mesmo assim ele não tem informação, ele não sabe o que é. Vocês viram também a Estela que chegou e ela está vislumbrada realmente por essa organização. Estela, você tem ciência, rola ciência para a gente aí, que eu vou ver o que você tem. Eu fui desconectada, só re... Ah, tá. eu te passei informações sobre a verdante, não passei? Passou. Compartilha com eles essa informação. Gente, a semente ela é o bem mais precioso dessa galáxia. A gente ainda está tentando estudar. Como eu falei para vocês, a minha melhor amiga ela morreu. A gente não sabe na realidade o que aconteceu, mas eu espero que ela não tenha morrido, porque ela encontrou essa semente, foi um mar de diamante também que ela encontrou e desde então a gente não sabe o que aconteceu com ela nem com a semente, a gente só sabe que depois disso, depois do sumiço dela, outras começaram a aparecer e esse é o bem que nós, biólogos, a gente preza mais porque dali a gente consegue fazer vida em qualquer lugar, em qualquer planeta, o planeta mais acabado, que não tem nada. essa semente, ela coloca a vida em tudo, é o que pode mudar toda a galáxia, com poucas, uma, única, ela é literalmente a vida, o que faz tu, eu, vocês, nós existir, ela é capaz de tudo, ela é muito, muito preciosa e a gente vem descobrindo cada vez mais coisas aqui. Acho que essa nave é uma amostra de muita coisa que a gente não sabe ainda e de muitas coisas que são capazes de acontecer e a gente construir e a gente levar para outros lugares, a gente pode acabar com guerras, mas infelizmente tem pessoas ruins que querem usar isso para o bem próprio ou para o mal e de verdade, ela é aquilo que faz a tua essência, a tua existência, nós fazemos parte da semente. palavras fortes, palavras fortes, é excelente, é uma bênção e é uma desgraça ao mesmo tempo. Ela se aproxima, tipo, antes dela pegar, cara, chegar e conversar com o T7, ela passa o olhar sobre todos vocês e ela diz, ela faz uma pergunta direta para vocês. qual seria a intenção para alguns mercenários, para outros amigos como vocês, qual seria para vocês a vantagem de ter essa semente? O que vocês sentiram de ter ela e o que a história mudou em vocês na percepção dessa semente? para o Wiki e para o Niko ela perguntou para todos vocês. de roubar a semente, né? Não, eu estou falando. Ah, não, desculpa. Não, não, eu até nem estou interessado na semente, eu estou mais interessado na minha espada, entendeu? Eu estou aqui, aconteceu dessa semente e eu estou no rolê com vocês, como outras batalhas que a gente já travou juntas. Eu estou mais para saber mais sobre a minha espada. Agora, a semente não é para mim, para mim também não é importante. Eu estou para redimir dos meus erros do passado. Então, isso aí para mim também é irrelevante. Eu estou junto com vocês. É, vida nunca foi muito meu negócio, mas eu me vi envolvido nessa situação e para falar a verdade, a questão agora é quase pessoal. Eu quero ir atrás desse Ismael e se essa semente vale alguma coisa, eu acho que ela tinha que estar nas nossas mãos. O que vamos fazer com ela depois? é o segundo momento, mas a gente precisa ir atrás desse maldito. Fala aí, voz da sabedoria. Fala aí. Eu vou explicar tudo para vocês. Você vai explicar tudo? e bati a mão na chapa de metal lá. Meio que deu um curto-circuito na situação toda e com aquela energia que foi causada voltou todas as minhas lembranças ao qual agora vocês vão ver. Ai, meu Deus. Há mais de 5 mil anos atrás, vocês viam uma terra linda, com árvores, animais, pessoas e até mesmo pessoas de outro planeta vivendo tranquilamente em harmonia. até que alguns seres humanos na terra querendo a facilidade começaram a desenvolver tecnologias robóticas ao qual ganharam inteligência e mataram quase toda a população da terra e assim continuaram como piratas por outros planetas. Eu fui um dos sobreviventes ou talvez o único porque eu parti de lá e eles me levaram e do mesmo jeito que nós tentamos criar ele com tecnologia eles tentaram fazer o contrário, fazer o humano virar um robô. E após isso começou contar os anos como se fosse antes da robótica e o pós-robótica. E eu me lembrei A R e T R. Isso. E eu me lembrei que esses robôs que são os vilões de todas as histórias é algo que não foi criado da terra assim como as plantas e os animais foram algo que nós mesmo criamos e que se tornou ruim e que hoje causa esse caos todo. e eu me lembrando disso vejo essa semente como a esperança e vejo que ela não oferece nada de ruim para a terra para o universo ou para qualquer outro planeta apenas os vilões ou as pessoas mais querem destruir ela porque ela é a esperança da vida do ser ela só causa coisas boas e provavelmente essa não é a intenção deles entendeu? Então eu me lembro disso tudo meio que dou aquela arrepiada e estou mais humano do que do que robô estou me está dando uns temelique é é que pega essa visão então depois depois do T7 lá bater nesse painel quebrar com essa depois dele bater nesse painel de metal causar essa interferência vocês veem que a Valar mesmo quando ele faz isso ela não ela não fica se mexendo tipo ela não ela não mostra não esboça nenhuma reação com relação ao que ao que ele está fazendo ela só dá uma planada para trás assim e nessa hora ela olha tipo fundo nos olhos do T7 né vocês vocês veem as luzes elas começarem a piscar tá ligado? e quando ela olha para o T7 ela diz você 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 está sendo caçado assim que ela fala isso né essas luzes elas continuam piscando intensamente e a escuridão começa a tomar conta dessa sala dessa sala toda que vocês estão vocês estão um do lado do outro cada um tipo né tipo olhando para esse grandioso painel e vocês não conseguem enxergar direito onde está uma pessoa onde está outra T7 um vulto vem correndo na sua direção para te atacar e eu quero que você role uma iniciativa agora meu nego que é isso já não dá tá calma aí eu vou conectar aqui e eu vou rodar eu vou rodar conseguiu conseguiu entra aí vou chamar vocês de tudo de novo eu caí de novo chamei vocês iniciativa T7 manda para mim tu era um pirata também T7 não eu fui eu sou a experiência mas tu nunca foi pirata nunca andou do lado de pirata não né meu rodado não está rodando de jeito nenhum galera cara rodem tipo aí foi agora foi foi doze alguém me enganou aqui mas valeu valeu deixa eu rodar o meu três T7 você vai começar velho e como eu falei para você vocês cara Nikoni Stella Nox e Wic cara tá uma neblina de fumaça ao redor de vocês estão tendo dificuldade de escutar de ver as coisas que estão rolando ao redor a luz é só só vulto cara passando quem sabe que está em perigo é o T7 por isso que só ele rolou a iniciativa vocês nem estão vendo direito isso acontecer estão só escutando os barulhos mas o T7 é o primeiro e você vê essa cara esse vulto chegando na tua direção ele parece ser um humanoide só que você não consegue discernir rosto você não consegue ver tipo feição nele de quem que ele é mas o clima mudou ele é mal cara você mano ele tá vindo te atacar você não tem essa percepção se a intenção é boa ou ruim mas cara esse vulto tá dando charge e você vai ter oportunidade de atacar antes tá eu não vou atacar não vou defender vou tentar segurar travar ele pra ver o que é você vê que esse vulto ele chega perto de você é guys tá todo mundo dentro do do tabletop vocês conseguiram joinar lá sim então roda todo mundo uma iniciativa agora por favor guys que é o dado de 20 por favor 15 20 o meu não tá ainda agora o seu que não tá ainda qualquer coisa tenta rodar tipo na mesa dos outros que ainda assim aparece o dado ele ainda funciona se tiver dando um bugzinho alguém clicou pra mim eu não não a nivoni tirou 19 beleza wiki tirou 20 é não tá eu consegui na 17 tá então beleza caraca então tá t7 o seguinte cara como você perdeu na primeira iniciativa eu quero tipo eu vou rodar os dados dessa figura que está indo te atacar tá é a pior que tá dando uns bug mesmo pra rodar os dados aqui pra mim tá dizendo que tá meio travado tá meio esquisito eu vou rodar no danive aqui só um minutinho nossa pior que tá full pro gado mesmo o que que rolou consegui rolar aqui os 3 6 t7 essa figura essa silhueta ela chega perto de você e ela te dá um soco você tipo parece que é tipo é uma parece que é alguém que tipo tem uma força muito parecida com a sua só que quando você dá aquele teu golpe meia boca ele acerta tipo o soco no teu queixo tá você não chega você não chega a perder vida tá ligado só que você só sente tipo esse vulto dando um soco em você a partir do momento que acontece o soco gás todos vocês escutam né e tipo e vocês não conseguem discernir o que é que atacou o t7 nesse momento que ele toma esse soco vocês veem assim que a avalar ela é projetada pra trás assim tá ligado tipo ela dá ela dá tipo uma um glide assim pra trás e você vê que ela vai fazendo um movimento de mão assim meio que mudando os ornamentos que estão na nave assim né tipo as plantas elas vão tipo crescendo tá ligado e tipo esse cenário ele começa a mudar Niconi é sua vez agora né tipo você vê esse vulto cara que deu um soco na cara do t7 é você vê a fumaça aqui tá pegando hein não pegou agora pegou no wiki e na estela a fumaça chegou real chegou real gente a gente tá vendo é nada que que rolou aí voltava é verdade você ficou você ficou escura eu vou eu vou acionar o celso pra que ele suba e os olhos de caralho caraca olha lá olha tamo ouvindo mas é tipo se a gente vê que o o conflito tá tenso quando olha lá caraca mano parece que você tá ali olha caralho ele hackeou caralho olha como vem caralho vou limpar aqui então mano o que é mais bizarro que parece que funcionou velho funciona funciona foi de hacke caralho então calma eu vou levantar o celso e os olhinhos dele vou pedir pra ele acender é pra ele ficar em cima da gente a gente ter uma visão do que tá acontecendo pelo menos tentar ajudar nisso assim que ele sobe ele aciona as luzes dele a sala volta a brilhar um pouco mais intensamente por conta dessa luz do celso então vocês conseguem enxergar um pouquinho mais como tá a disposição das coisas ali você não consegue discernir exatamente qual é uma feição nessa luz não consegue mostrar esse rosto de quem é mas você vê que é uma figura humanóide parece ter uns 2 metros 2 metros e 5 de altura mais ou menos tem uma estatura relativamente normal na real não parece ser super musculoso nem nada parece ter uma figura de um humano normal mesmo um personagem só é uma é uma pessoa só tá ligado que tipo foi lá e deu um socão na cara do T7 tá eu ainda tô na minha rodada ou se você quiser você pode você pode tentar atacar né tipo assim você levantou o drone você pode fazer mais uma ação ainda se você quiser tá eu vou tentar dar uma uma rasteira nele passar pelo pezinho tá o rio batendo num carro roda pra gente aí quatro dados de seis niconi se der né vou ter que usar o de alguém uso de alguém pra ficar mais fácil nenhum tá rolando é tá meio tá meio bugado mesmo opa ele pegou com delay aqui deu 15 o drone né levanta inclusive quando o o celso tá lá em cima vocês vocês todos né quando ele liga as luzes vocês conseguem ver essa figura humanoide vocês não conseguem discernir exatamente como que é o rosto dele vocês não escutam nada mas vocês conseguem ver ao menos aonde que ele tá na frente do T7 vocês veem o celso lá de cima assim cara entrando na posição de combate que vocês já estão acostumados a ver que vocês já viram ele usar algumas vezes e ele dá um rasante na direção das pernas daquele daquela figura pra tentar derrubar ele no chão assim que tá chegando perto dos pés pra derrubar vocês veem que ele atravessa a silhueta e não consegue acertar nada e ele não consegue acertar passa varado por ele e não acerta e agora beleza é sua vez Estela o que você quer fazer tá eu quero eu quero me colocar tipo de canto pra eu ver a situação pra tentar enxergar melhor com a fumaça assim se acha um ponto e eu quero sentir a vibe do lugar assim mais especificamente dessa sombra e da moça lá Valar a Valar isso Valar é pra entender porque eu vejo que ela tá construindo ela tá fazendo as plantas crescerem e tal e eu tenho uma vibe que talvez seja tudo tipo um teste assim aí eu quero entender ali o que que tá rolando se a gente precisa ir pra cima ou se a gente não é não é com a gente né não é uma coisa ruim enfim tá a gente já vai tá rola pra mim três dados de seis Estela por favor tá só foi um calma é eu tô vendo que tá rolando um bug Nelsons aí mas a gente vai com calma a gente vai fazendo a soma tranquilo e vocês conseguiu rodar o dois ou rodou um por vez não o meu rodou tá bugado saiu um e depois não saiu mais nenhum eu vou tentar aqui do lado vai tentando tentando do lado aí gente hoje é o bugs hoje tá como aqui tá o meu foi é tratada 10 você caminha um pouco pra trás cara você percebe que tipo assim a Valar ela tá ela tá estudando o que que tá acontecendo como se ela tivesse tipo só que assim a medida que a nave tá alterando a sua forma ela tá cravada com o olho fixo no T7 ela nem olha pra sombra ela só fica olhando pro T7 vendo tipo o que que ele vai fazer e tipo na verdade quando e a intenção que você tenta buscar você tipo você sente muita ganância tá ligado tipo a vontade de ter poder essa é a palavra que vem na tua cabeça poder assim quando você começa a olhar pra esse pra esse vulto tá tá daí eu eu fico ali de lado analisando ali realmente porque a impressão que eu tenho daí é que talvez seja assim eu penso pra mim eu mentalizo pra todo mundo então vai a vibe que eu tive tá talvez seja alguma coisa do T7 contra o próprio T7 só que alguma coisa que se manifestou não sei só joguei a ideia da vibe que passou só isso cara ele complicou mais aí mas tá bom você tem um ponto você tem um ponto então é isso agora é a vez do Wiki com você meu nego cara eu quero ficar de prontidão pra ver o que vai acontecer eu ainda tô enfumaçado como o Celso subiu o cara ainda tá enfumaçado o ambiente só que com o movimento do Celso vocês conseguem enxergar com tranquilidade o que que tá rolando então você tá conseguindo enxergar assim esse vulto que acabou de dar um que deu um soco na cara do T7 no caso mas é o Nikoni tentou jogar o drone e varou eu só tenho as bombas não vai fazer efeito a espada vai atravessar e aí mano e aí me complica pergunta assim galera vocês têm alguma ideia galera vocês têm alguma ideia no meio da batalha aí vocês têm alguma ideia se vocês não tem aí eu falo assim galera vocês têm alguma ideia aí eu falo se vocês não tem eu tenho uma então vai então fala fala comigo fala comigo você tem alguma ideia deixa eu ir no xuzada você quer ver você tem certeza disso tenho 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 então eu passo a minha vez e só fico no modo defesa segurando a espadinha tranquilo então cara agora tipo depois do wiki é o nox qual que vai ser a sua ideia a minha ideia é a seguinte eu acho que eu tenho um bom domínio das minhas vibrolâminas então eu quero fazer uma média e dizer gritar alguma coisa do tipo deixa com você o caralho cara você tá louco mas eu quero remessar a vibrolâminas de uma maneira não letal porque eu tenho certeza que vai varar também então eu queria jogar pra tentar bater ao contrário com o cabo eu queria atirar na altura do joelho pra ver se realmente vai ser inútil mas eu quero pelo menos tentar ou pelo menos demonstrar pro T7 que eu tô tentando eu acho que não vai estar nada cara eu também tô falando que eu quero uma ideia mas não sei o que é não se eu toberto eu contava mas eu tenho uma ideia soca pra gente e aí cinco dados de seis se você conseguir dar um bisu porque acabei de receber uma mensagem que a Steam tá meio instável o tabletop por isso que tá rolando saíram quatro falta um perdão caralho eu sou mês sete em quatro dados a Steam tá meio bug tá meio bug Nelson nossa até a Steam a Steam caiu pra boicotar nosso rolê saiu mais um dado então eu sou mês sete com três dez seis dados eu tirei dez cara seguinte você lança as suas vibrolâminas por mais que você já tenha um domínio muito grande delas por conta da forma como é essa nave por você nunca ter ficado na presença de alguém ou ter visto algo assim você não tá com o teu foco tão grande até porque essa conversa junto com a Valar mexeu com você deu pra ver que essa conversa dela impactou você de uma maneira um pouco diferente então quando você faz o lançamento das suas vibrolâminas cara você tipo consegue acertar ao menos passa próximo dessa dessa figura que tá atacando o T7 mas uma delas você erra e você acaba acertando o T7 T7 toma um de dano aí por favor meu nego pinei não acredito que eu pinei bem agora deu um de dano boa boa olha agora é você T7 já tá já tiraram eu vi que ele acertou assim vi que a galera tá meio desesperada falei Nox não se preocupe minha experiência de batalha vendo analisando o ataque que o que o Nico deu e analisando o primeiro ataque então no primeiro ataque eu recebi um soco no queixo ao qual bateu assim mas não foi o suficiente você vê até o Notis me agrediu muito mais era pra me estar muito bem e e eu vi que o Nico também tentou acertar e não conseguiu então eu só avancei pra cima do que seja que eu não sei o que é e esperei ele me atacar porque quando ele me atacou ele se materializou né pra mim ter sentido a pressão e vou esperar ele me atacar de novo pra quando ele atacar eu tentar segurar ele num counter counter ataque pra ver se eu consigo descobrir o que é que tipo de ser é esse o que seria então é mais um assim que você pega cara e você tipo dá uma relaxada assim na tua guarda esse vulto vem pegar e te dá uma porrada e você vai conseguir tipo pegar ele fala pra mim aí o que que você quer fazer tá e aí eu segurei ele nisso que eu segurei ele eu mandei uma análise deu um scan pra ver se eu sabia que raça era se ele era um invasor se ele fazia parte se era alguma lembrança o que que era que eu também meio que não tô sabendo o que que é tá tá ligado rola rola pra mim quatro não vou pedir pra rodar não tá guys eu vou pular essa parte por conta dessa instabilidade aí no momento então só vou só vou passar aqui a informação pra gente não ficar nessa o que que acontece o que acontece é o seguinte skip t7 na verdade você tá segurando esse vulto né você começa a analisar ele você começa a olhar tipo na construção dele tipo o que que é e cara você começa a ver traços dele que são muito familiares pra você que são extremamente conhecidos assim por você né tipo a forma do corpo dele tá ligado a forma como ele tá como como ele te atacou faz você parar pra pensar um pouco a respeito do teu passado é do que você foi e o que você fez assim que tipo você tá tipo apertado assim com ele né que você tá segurando ele pra ver tipo o que que tá acontecendo ele começa tipo a se materializar na sua frente e você tem a imagem do t7 novo o t7 o t7 que nunca que sem nenhuma alteração o t7 humano mas deixa eu voltar pra cá pera então você tem você vê essa imagem você se vê sem nenhuma alteração corporal sem nenhum modificamento né e assim que você se vê né a Valar dá aquela aproximada de você e ela diz seu passado e seu futuro estão em conflito e seu presente está escolhendo um caminho do qual pode não haver retorno são os seus passos de agora e assim que ela vai concluir a frase dela assim que ela vai concluir o que ela tem pra te dizer todas as luzes se apagam vocês se veem novamente naquele breu e você Snow recebe uma mensagem que reverbera baixinho pela nave mas ninguém mais consegue ouvir o Ik não escutou isso o Nikoni não escutou isso o Estela não escutou isso e Nox não escutaram isso t7 essa mensagem que vem na sua cabeça sangue o meu sangue é pau do meu metal mente na minha mente eles gastaram seu tempo com as futilidades místicas como se seus corpos fossem durar para sempre sem saber que você é infinitamente superior a cada um deles mas não se preocupe e acostume-se a não se preocupar pois nós não precisamos de ferramentas orgânicas de preservação pois eu estou com você eu sou você e por mais eternos que sejam seus músculos por mais duradouros que sejam seus circuitos não há tempo a perder a semente se afasta vá encontre-a destrua só assim nós poderemos alcançar o potencial que nos é reservado meus olhos são os meus o lado dele não voltamos aqui voltamos você viu você viu vazou vazou então gente como hoje cara está rolando esses bug nelson os cara está tendo essas travações todas eu quero aproveitar um momento aqui para falar com vocês chat vamos aproveitar aqui que nós estamos na twitch que esse aqui tipo é é um canal de live velho vamos aproveitar esse momento para trocar uma ideia com vocês que estão aí então eu convido todo mundo que está participando aqui Niconi, Nox, Wiki, Stella e Skipinho cara abram o chat se vocês estão conseguindo transmitir ou abram o chat do Bunker Nerd se der para a gente pegar e a gente trocar essa ideia com a galera o que vocês estão achando dessa aventura e tipo assim eu quero saber o seguinte Niconi essa história aí cara desse teu drone então você simplesmente você explica mais para a gente a respeito disso para guys como eu falei para vocês hoje a gente teve vários bugs né tipo tabletop bugou e tal então eu quero só recapitular algumas coisas velho a vida tem muito mistério né muito mistério nem todo mundo sabe as coisas um deles aí foi essa que eu ia revelar então tem muita coisa aí por trás que as pessoas não sabem né às vezes eu tenho uma forma de ser individualista e tudo mais talvez não seja à toa essa fama minha talvez ela seja verdadeira né tudo que se apresenta aí eu roubei o projeto do meu pai da construção dos céus que eu tinha falado lá atrás e ele acabou morrendo de depressão de tanta tristeza ah ele morreu foi mal mas ele adicionou agora hein a Estela já tava anotando ela tava anotando eu acho eu acho que eu tinha muita tensão ele falou que deu uma facada nele eu achei que foi a facada mas não de traição de traição é o modo de dizer né e é isso e é isso caramba chuva de F né pro pai do Newquakes eu gostei eu gostei menos alguém atrás da gente né é menos uma eu sei que tava vindo o pai dele pra pegar nós pode pode pôr Jonas pode pôr ô Jonas gente vamos pegar aí você que tá no chat aí cara tipo manda um amor pro Jonas e pro Joãozinho que tão aqui sempre tentando fazer tudo pra essa transmissão ficar braba tá ligado ô Jonas pode pôr uma música da aventura aí pra nós cara pra nós pra animar o rolê é exato pra assim cara acontecem bugs acontecem bugs né tipo hoje foi foi o primeiro que aconteceu a gente tava quatro episódios sem bug nenhum sem bug nenhum e daí aconteceu isso e agora tipo como que tá a motivação dos personagens pra vocês assim com isso que vocês escutaram a respeito da história tipo dos outros jogadores como é que tá isso pra vocês com questão de confiança assim eu achei eu achei assim independente de como isso tá acontecendo dentro do jogo eu acho que pra nós que estamos jogando esse todo esse trecho tá sendo muito importante pra gente conhecer um pouco melhor do background dos personagens até o momento eu sabia por exemplo que o Nikoni era meio canastrão mas ouvindo a história dele fica muito mais real sacou a parada com o Wiki por exemplo pra mim era uma incógnita eu não sabia que tinha uma puta background com a espada e tudo o lance de onde eu vim e poder contar um pouquinho sobre revelar um pouco de um lado que o Nox tentaria esconder o tempo todo que a vida dele no fundo é triste tá ligado e eu acho que isso melhorou o game pra todo mundo porque o Neil tá ligado a gente tá vendo que é um bando de fodido mesmo é tipo um esquadrão suicida só que sem ser um filme ruim veja só um filme bom um filme bom um filme bom eu quero saber gente quero saber dos outros jogadores aí também velho pode pegar e jogar Estela fala pra nós eu acho que a visão da Estela é que tem algumas pessoas que não estão interessadas na semente mas a gente fechou realmente como grupo pra enfim ir atrás terminar o que a gente começou mesmo tem umas pessoas até eu ia dizer na hora que o Snow ele tava falando que ele falou toda a história dele que ele trouxe essa questão da semente até ia dizer que a Estela queria dar um abraço nele porque tocou muito nela tudo que ele falou a Estela gostou muito do que tu trouxe mexeu muito com ela porque é muito importante eu acho que conforme forem passando talvez algumas pessoas abram um pouco mais o olho pra questão da semente de realmente ver que aquilo é algo tipo de outro mundo digamos assim só que é nosso e enfim o pessoal fechou o Noco super fechou junto também falando que se motivou com a história então acho que a Estela tá muito feliz assim como tá indo a história e ela entende ela conhecer um pouco do personagem que não tem sua história ela respeita muito isso porque a gente sabe que não é fácil acho que cada um já passou por poucas e boas cada um tem as suas cicatrizes mas a gente fechou como grupo e eu acho que é uma experiência única que eles tão vivendo bravo bravo T7 fala pra nós aí que pira é essa você tá recebendo umas mensagens na tua cabeça que porra é essa 5 mil anos 5 mil anos de T7 eu vinha de um de um ciborgue meio brucutu né vamos dizer assim bruto e agressivo e buscando poder né já que eu não morro por por tempo né mas morreria se alguém superior me exterminasse então cada vez mais eu buscava por poder e nesse capítulo em especial né como só pra falar pra galera a gente não tem nenhum roteiro nada combinado e não esperava que viria essa nave com esse tipo assim então tipo a visão que eu tive que ela é uma nave é que vou tentar meio que naquela história que eu contei resumir o que passou por dentro da minha cabeça e até então o planeta tava full de boa com todas as raças né com todos os outros planetas que tiveram e tal e que foi a tecnologia que foi os robôs que fizeram algo de ruim pra mim na terra talvez não na era dos humanos que que tão aqui que eu acho que é o Wiki nada a ver com eles há muito tempo atrás e aí sei lá eles exterminaram muitos humanos ou que foi e me levaram pra fazer a experiência comigo vamos botar assim na mente dos robôs né eles foram criados pelos humanos né e agora meio que na mente deles querem fazer os humanos virar robô e eu sou como se fosse a primeira experiência do queridinho do primeiro né que você dá nome do primeiro eu sou como se fosse a primeira experimento deles e eles até tipo assim tem outras facções né no universo que você contou é mas nenhuma delas quer acabar com toda a vida do planeta apenas essa entendeu essa aí não quer nada orgânico e aí você é o primeiro porque quer ter set e não ter um tem aí um ponto quem sabe você já é a sede versão dele será que é a sede uma versão pois é será que teve outras e essa foi a que deu certo será que eu fui dos set humanos que deu certo é uma palavra muito forte também né não foi montado do jeito perfeito assim e aí eu levei pra meio que pra essa ideia né de de que essa organização ela é muito má ao extremo né e que talvez a a semente seja a esperança né a esperança de todos nós a esperança de alguma melhoria pra alguma coisa e meio que agora não adianta querer voltar no tempo porque eu já sou um ciborgue eu não vou ser humano mais entendeu vou continuar com o mesmo pensamento de querer ficar mais forte até então né quem sabe dentro dessa máquina eu não consigo instalar esse matelo esse escudo quem sabe né né porque tá ali né tá ali né tem tipo o T7 é o maior zelotinho que a gente tem até agora velho porque tipo assim mano cara vamos lembrar vamos lembrar que no episódio anterior ele saiu do espaço porto lá do espaço que tinha nave do malho né daquele hangar ele saiu com um escudo um martelo e uma caixa de johnny walker cara tipo assim ele saiu e falou assim mano cadê o meu johnny walkerzinho aqui cadê eu quero levar conseguiu carregar tudo basicamente se duvidar vai perguntar no próximo também cadê exato tá dentro da nave tá dentro da nave hein ó aí como que eu levo talvez se eu não tivesse tido essa experiência experiência né eu não sei que vai acontecer mas talvez se eu não tivesse tido essa experiência de lembrar do meu passado eu aceitaria o convite do primeiro porque nada além de poder que ele me oferece era o que eu queria agora como eu tive essa experiência mais sentimental eu tive talvez sensações humanas eu queira ficar com a galera aí e lutar junto com eles que eles são parceiros que bonitinho mas também mais ou menos foi o que eu fiquei aqui nesse episódio pra mim bonitinho bonitinho sim então tem uma história é então o nosso objetivo com esse episódio era tipo trazer esse esse background de vocês jogadores assim porque né como eu falei a gente pegou a gente começou a aventura e cara a gente bombardeou vocês de informação né tipo relação a cartéis que chegaram planetas cara sistemas e tudo mais então a gente falou assim bom vamos pegar um episódio também pra gente conhecer a motivação dos jogadores né pra que vocês também conseguissem ganhar mais força na hora de vocês atuarem né de vocês serem o personagem de vocês que muda completamente quando você tem uma história né tem uma uma parada por trás né tipo o que que levou vocês até aí e tipo cara eu gostei muito velho das histórias que vocês montaram eu achei isso aí tipo muito massa e eu quero ver e eu quero ver eu fiquei com medo da minha ter sido muito séria não cara a única coisa que eu fiquei triste velho foi esses bugs que aconteceram então se você tá assistindo essa transmissão espama coração velho porque tipo eles viram a minha cara eu fiquei tipo ai chate eu fico uma história pra você agora tu merece galera todo mundo aqui fala pra nós deixa eu perguntar algumas coisas primeiro eu queria te perguntar sobre a história você pode revelar alguma coisa ou se tem alguma história a moça que era parecida com o Nox que a gente viu no planeta você pode já que tem bug hoje já que não vai ter eu acho que não vai ter mais jogo vamos de spoiler pra rapaziada então aliás deixa eu até complementar isso aí porque eu não tive muito tempo de me preparar esse background junto com o Renatinho e cheguei a considerar enquanto pensava nele se eu devia ter incluído alguma figura feminina que eu pudesse ligar com essa daí sabe então eu falei o background que acabou sendo um pouco mais genérico que eu pensei pô o personagem é um assassino geralmente eles tem esse tipo de história mas eu também fiquei curioso a respeito dessa Noxa dessa Noxa dessa Noxa então cara a gente tipo o que que acontece eu quero também aproveitar esse momento pra falar paradas tipo do que que eu faço como mestre né tipo a nossa a nossa ideia tipo com esse RPG a gente cria o background a gente faz a base pra tipo vocês irem levando então tipo assim eu quero tipo eu vejo as coisas que vocês vão fazendo e também vou jogando ideias pra ver o que que vocês desenvolvem tá ligado se vocês pegam tipo um negócio cara aí e falam mano o que que é essa parada tá ligado quem que é essa Noxa que chegou tá ligado tipo e aquela criaturinha o que que é tá ligado e daí tipo assim eu vou eu vou pensando cara como que eu posso pegar e fazer isso ficar interessante então também hoje cara eu peguei fiquei nessa tipo assim cara contem a história de vocês porque daí o que acontece eu como mestre eu posso usar isso tá ligado pra fazer alguma parada né por exemplo o Nico Ni ele disse que o pai dele morreu é isso? é é do drone né mas ó eu fui um aí que não tem história bonitinha por trás não é pelo contrário é a Estela percebeu a Estela sentiu a vibe é então e essas são as coisas que eu acho massa por isso que por exemplo essa mensagem que o T7 escutou no final do episódio só ele escutou tá ligado tipo vocês não então tipo ele recebeu a mensagem do primeiro falando assim cara é destrói a semente irmão destrói essa porra e tipo vocês não sabem então tipo é essas coisinhas que eu acho também que enriquece muito o nosso RPG tipo a Estela agora sabe do tipo ela não sabe o que aconteceu mas ela sabe o que é sujo tipo o background do Nico Ni tá ligado só que também tipo assim a Valar falou tipo assim cara por exemplo o Nico Ni começou não se importando tanto né mas ele já fez várias atitudes pra salvar a galera e a gente viu muito isso no episódio 4 dele com o Celso tipo com o drone pegando o martelo o cara ajudando a atirar a Estela salvar e tal então tipo ele não é o Wick também eu salvei o Wick tá com a pena ferrada exato então tipo não é tipo como assim cara esse cara ele é tão desapegado assim né tipo ele tá porra foda-se mas ele tava lá e ele ajudou então tipo tudo isso cara dá tipo esse background pra que isso tipo fique cada vez maior né pra que essa parada cresça e uma coisa que eu quero jogar pra vocês que tão assistindo a transmissão também é que o seguinte tá guys hoje oficialmente a gente apresentou pra vocês as 5 facções da Hydra 1008 então nós temos a primeira que é o Cartel Entropia que é da Boiladon Boiladon Jueger e eu quero deixar claro que eu estou lendo o hashtag volta Pietro ok todos queremos vocês vão ter que fazer o seguinte vocês vão ter que falar com os jogadores aqui ó o que é que tu acha de fazer uma versão robô do Pietro tem que clonar ele não sei aí ó fazer uma versão robô do Pietro a gente volta a gente volta pra Torgamon né e aí a gente encontra o cadáver dele e pega a semente da vida e coloca no cu dele sei lá e aí ele volta ele é isso e eu nasce e assim uma coisa que eu já quero trazer pra vocês que tão assistindo e também eu acho que isso não sei se vai ser uma novidade pros jogadores eu sei que pra alguns deles eu já falei mas eu quero aproveitar que rolou esses bugs pra falar pra vocês o que vai acontecer com essas facções como eu falei pra vocês tem o Cartel Entropia que é da Boiladon a gente tem o Malho Branco e Prata que foi o que veio pra estabelecer a ordem uma vez que o planeta tava sendo atacado e daí teve a Valkyria de Ferro a gente tem a Hecatombe que é tipo uma facção criminosa dominada por robôs que tem como objetivo destruir tudo que é orgânico a gente tem os Verdante que é o que a gente viu hoje que é uma facção tecnológica que trabalha a favor em prol do universo da galáxia pra garantir que ela vai continuar existindo o Renatinho todos os Verdante eles tem essa vibe natureza tecnologia sim tipo é meio é quase uma brisa de cogumelo esses Verdante é e eles são assim e eles são completamente diferentes da Hecatombe eles são exatamente o oposto da Hecatombe a Hecatombe que é tudo que é máquina tudo que é tipo mecanismo e já os Verdante não eles querem garantir que a vida vai existir que isso vai continuar acontecendo e a gente tem a Irmandade dos 100 Irmãos que é a facção pirata né que tipo tem um dos seus comandantes que é o Ishmael Sangue no Zóio que tá sendo interpretado pelo Bastê né ele que tá fazendo esses áudios que a gente que a gente escuta inclusive a gente tem mais um áudio dele pra tocar hoje no final na outrozinha aqui né e uma coisa que eu quero falar pra vocês que estão assistindo e jogadores pra vocês também ficarem atentos é que o que acontece essas 5 facções elas vão ser jogáveis por quem está assistindo então no Discord do Bunker tá se você pegar no chat do Bunker Nerd agora você tacar exclamação Discord vai ter o Discord do Bunker Nerd lá dentro do Bunker Nerd cara vai ter uma sala específica pra cada uma das facções e o que que isso quer dizer quer dizer que vocês agora assim eu quero vou falar pra vocês a real a true da true mas isso é pra season 2 ou pra cara eu tô jogando essa ideia agora eu acho que vai ser muito mais efetiva na season 2 mas eles já podem começar a se organizar agora por quê? porque o que acontece eu não vou controlar essa facção eu não vou se vocês se filiarem ao Cartel Entropia vocês vão ter dentro do Discord uma sala que se chama Cartel Entropia vocês vão entrar lá e é problema de vocês como vocês vão se organizar isso não é responsabilidade minha eu vou pegar cara eu vou avisar nas redes sociais o dia que eu vou entrar na sala pra ver o que que a facção de vocês que vocês escolheram decidiu fazer o que vocês decidirem jogar contra o chat agora? já basta você porra jogar contra o chat jogar contra o chat o chat vai querer o chat vai querer nosso bem né toda vez que eu vou pilotar a aeronave a aeronave quebra ela vai ou vem outra nave e suga a gente porra já tem que tancar você agora tancar o chat é foda porque o que acontece cara essa pira isso é uma coisa legal de falar pelo seguinte não vai ser também uma terra sem lei assim né tipo ai faça o que quiser a gente vai pegar mil naves nós vamos destruir Pergamum não é isso só que assim a gente vai pegar ao longo das semanas aí tipo como vocês viram a gente já apresentou as facções a gente falou o que cada uma delas faz então o cartel Entropia eles trabalham com venda de drogas eles tem esse negócio de tipo assim é o comércio de tudo que vocês podem imaginar eles vendem então assim se você quiser se filiar o cartel Entropia você vai ter que seguir as diretrizes do cartel tipo não vai adiantar do nada você falar assim não eu não quero mais vender droga eu vou começar tipo a sei lá vou começar a pavimentar as ruas e plantar árvores não faz parte o cartel Entropia não faz isso tá ligado então vocês vão ter que seguir a ideologia do clã só que vocês vão decidir quais são as coisas que eles vão fazer isso vai alterar inclusive a forma como os jogadores veem o cenário porque tipo se vocês por um acaso atacarem um planeta que talvez eles vão quando eles chegarem lá esse planeta vai estar destruído entendeu então assim vai rolar uma interação muito braba então assim eu vou colocar se vocês entrarem no Discord depois eu vou mostrar pra vocês qual que é o passo a passo pra vocês se filiar porque uma vez que você entrou numa facção você não vai poder sair dela então você entrou é aquilo e tipo assim se vocês vão ter espiões nas facções adversárias eu não sei se vocês vão ter informantes eu não sei mas assim a gente vai começar a jogar um grandioso xadrez com as facções porque as ações delas acabam impactando no mundo dos jogadores né então assim com relação são as lideranças e tudo mais é por isso que eu falo vocês vão decidir e não vai ser eu cara eu não vou chegar lá e falar assim não você é o líder se vocês querem que o cartel entropia faça coisa pra caralho se filiem ao clã entropia descobram quem que é o líder vocês vão ter que eleger mano isso aí é tipo é com vocês vocês vão decidir tá ligado então assim a organização que mais se organizar a facção que mais se organizar na verdade vai ter mais representatividade vai aparecer mais na sessão do que uma facção que não se organizou né então assim nós vamos organizar uma bagunça pra essa pra ir alterando a forma como a gente vê o jogo né a forma como a gente joga tendo dito isso lá dentro tem as descrições exatamente do que é cada uma das facções né então tipo hoje exatamente a gente apresentou todas elas e são essas 5 facções que vão fazer parte da aventura do RPG então assim vai rolar uma vai rolar uma uma bagunceirinha aí cara com esse negócio pra hora acho show acho show acho que tem que postar depois você explicando só pro pessoal teve gente acho que ficou um pouco na dúvida é tipo eu vou eu vou pegar eu vou explicar a gente tá montando ainda exatamente como que vai ser isso mas a ideia básica é isso cara é a gente liberou um espaço pras pessoas se reunirem pra ficar mais fácil né pra tipo não ter que fazer outras coisas mas se a comunidade quiser fazer um Reddit do negócio quem quiser criar informação gente a gente só vai porque a ideia com esse RPG é a gente expandir esse universo e cada vez a gente ter interação que é a parte mais importante de fazer live né guys vamos ser é a interação é a conversa que a gente tem aqui então cara alguns de vocês quer dar algum comentário final antes de eu pegar e colocar a outro aqui pra galera se eles querem comentar toma cuidado toma cuidado só tô quero ameaçar o chat quero contar o dado aqui pra ameaçar o chat só agradecer mesmo aparentemente que vai ficar mais puto se a galera se juntar pra ferrar ele é o Esquipinho quero deixar o Esquipi não o Esquipinho o Esterinho quero deixar bem claro que vai ficar o Esquipinho eu não queria dar um salve eu acho que eu sou o único que eu não tô streamando as sessões mas eu tô mas eu tô querendo eu tô querendo voltar a streamar então se o pessoal quiser me seguir lá é só seguir é caue twitch.tv barra caue e aí eu devo começar a streamar também não tem nenhuma dificuldade não eu desenrolei tive que mandar os e-mail teve que fazer uns contacts né é nóis então gente muito obrigado muito obrigado cara por vocês terem assistido o quinto episódio de Hydra 1008 lembrando vocês que a gente tem só mais dois episódios dessa primeira temporada todas as temporadas elas vão ter sete episódios tá a gente tá eu tô vendo aqui uma coisa que eu converso bastante com o Esquipi é com relação a gente fazer essas sessões elas serem semanais né tipo não ter esse intervalo de duas semanas a gente eu quero trabalhar pra fazer isso pra segunda temporada a gente tá vendo tipo por conta dos artistas né de toda a galera que ajuda a fazer isso uma coisa que cara eu acho eu vou aproveitar esse momento aqui também na presença de vocês jogadores pra falar isso cara tipo a equipe de arte desse RPG tá sensacional tá sensacional cara tipo cara Angel que faz os nossos personagens cara você tá deitando cara eu quero falar aqui da Amanda que fez as naves né foi ela que fez a Primavera Silenciosa e a Hydra né tipo ela tá criando esse cenário mas a gente teve esse cenário aqui que foi o Eduardo Bocó que fez que porra mano foi muito brabo foi muito brabo tem a logo do Verdante ali embaixo que foi tipo muito zica tem muita gente que tá junto aqui cara fazendo esse bagulho todo acontecer eu peço perdão eu sei que a gente não controla a internet essas coisas cara mas peço perdão pelos bugs né relaxa peço perdão aí por esses deus cara mas assim esse foi então o nosso quinto episódio nosso objetivo com esse episódio era a gente conversar a gente conhecer mais sobre os jogadores foi no episódio seis e sete a gente chegar com porrada então peço perdão aí por os bugs e até depois guys falou é nóis tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguinte, rapaziada. Eu chamei vocês aqui por um motivo bem claro. Facinho de pegar. Desse outro de maluco sem manga, Libertalha. Eu quero os piores, os menos covardes, os mais loucos. Eu tô com um presentinho que os perdedores estavam guardando pra mim lá em Pérgamoom. E agora, a gente vai dar uma voltinha com essa belezinha. Pra onde? Pra as três bruxas, meu parça. Pra ensinar que não tem lei que prende Ismael Sangue no Zói. Não tem lei de homem. Não tem lei de pirata. Não tem lei de física. Vem comigo. E parte desse poder é seu. E se quiser ser cuzão e ficar, só fica. Só não vai existir no meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.